Lupicínio compôs a grande maioria de suas músicas observando fatos reais que aconteciam com ele ou ao seu redor. Assim, muitas de suas desilusões amorosas, suas conquistas e seus amores estão relatados em suas músicas e também muitos fatos acontecidos com amigos seus. De agora em diante, passarei a apresentar para vocês várias dessas músicas e as histórias que existem por trás delas.